Agora, esta município dele se ela tolera animal, mas continua ao livro e a fato em público. E entrega para orfanatosira. O animal se ela tolera animal e ela tolera animal. A gente não sabe o que é que a gente não sabe. Agora, a gente espera o altar, vamos lá e vamos lá. Vamos, 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 vamos. Apenas o que a comunidade animal, vamos ao redor de uma data seta lo, a equipa conjunta continua a controlar o vendedor Sira e a campanha baru, ou a avisa a rica vendedor Sira, a gente vai fazer isso no mercado Manlewana, mas o vendedor Sira concorda com a condição do mercado Manlewana. Seda Obdiak. Seda Obdiak, Seda Obdiak, Seda Obdiak.